Olha, a Polícia Civil conseguiu libertar uma mulher que estava sendo mantida em cárcere privado. Edu Suede, vem! A Polícia Civil prendeu hoje um homem de 43 anos pela prática de cárcere privado e lesão corporal doméstica. A prisão aconteceu no bairro Vila Jabura, em Rimpas do Rio Pardo. Os policiais civis receberam uma denúncia por telefone de que uma pessoa estaria sendo agredida pelo companheiro e de que estaria sendo mantida presa à força em sua própria residência. A denúncia ainda informou que o autor estava usando uma faca que ameaçou matar a vítima. A equipe de policiais se deslocou imediatamente até o local para verificar o caso e, no endereço, o informaram. Os investigadores contiveram o autor e acolheram a vítima, que relatou a convivência com o agressor. A mulher disse ainda que nesta manhã, por volta das 8 horas, o suspeito a agrediu fisicamente, deixando lesões em seu corpo. Para que a vítima não o denunciasse, o agressor usou uma faca para coagí-la e, para que ela não saísse da sua própria casa, ele trancava o portão e escondia a chave. A chave do cadeado do portão da residência foi localizada dentro de uma máquina de lavar roupas, juntamente com um canivete de propriedade do próprio suspeito. Além disso, a porta da cozinha tinha um furo que, segundo a vítima, foi feita pelo autor com a mesma faca como forma de intimidação. Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da cidade. Obrigado. Obrigado.